Vamos lá entender agora sobre os formatos que nós temos aí de efeitos. Dentro aqui da nossa mesa de som, nós temos aqui oito máquinas de efeitos. Então, a gente olhando aqui, nós vamos ver que nós temos oito slots, que são os hacks ali, e cada slot desse a gente pode botar um efeito, sendo que nós temos aqui uma infinidade. Na verdade, são mais de 40 efeitos que a gente pode escolher para ficar dentro desse slot. Só que nós temos dois tipos de efeito. Nós temos os efeitos que são os effects return, e nós temos aqui os insert. Paulo, qual é a diferença disso? Me ajuda, eu sempre fico na dúvida, como que funciona, como que eu faço? Então, vamos lá. O efeito de insert, ele é um efeito que vai ser colocado dentro da estrutura do que a gente chama de signal flow, ou seja, caminho do sinal dentro da mesa. Como assim, Paulo? É pegar literalmente aquele efeito e colocar dentro de um canal. Como, por exemplo, você não viu, mas nós temos uma guitarra aqui dentro dos nossos estúdios, e agora a gente vai fazer um som aqui para você. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um efeito aqui, vamos colocar um som de guitarra nessa guitarra. Deixa eu fazer o seguinte, aqui ele estava com a banda aberta, né? Eu vou dar aquele reset na cena, só para a gente poder começar aqui uma cena do zero. Então, vamos dar aquela resetada no console. Eu estou com essa guitarra aqui, onde ela está conectada numa via de auxiliar. Ela está ligada aqui no nosso auxiliar 3. Vamos ver aqui se está chegando. Ó! Chegou o sinal, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trazer esse sinal do auxiliar 3 aqui para um canal. Por quê? Aí que vem o detalhe. A gente não consegue fazer insert em canais de auxiliar. Ou seja, se a gente vier aqui dentro das máquinas de efeito, a gente olhar aqui os hacks que nós temos aqui para utilizar como insert, ou seja, para colocar dentro de um canal específico, nós podemos insertar nos canais de 1 até 32, ou seja, os inputs normais, as vias de mix bus. Então, nós podemos insertar um efeito dentro da via de mix bus. E também nós podemos insertar aqui os efeitos nos matrix. Então, sim, para quem perguntou aí se era possível insertar efeito no matrix, pode insertar o efeito no matrix, no LR e no mono central. Então, já que eu quero colocar um efeito nos auxiliares aqui, que no caso eu liguei a guitarra direto na mesa aqui no nosso canal auxiliar 3, que é aquela entrada P10, né? Que nós temos ali da mesa. Eu preciso trazer esse canal para um canal ali dentro dos canais, tipo, de 9 a 16, de 1 a 8, o que eu quiser, basicamente, né? Para fazer isso, eu vou vir aqui dentro de roteamento, e aí agora eu vou criar um roteamento diferenciado. Aqui a gente tem os nossos roteamentos, que são os padrões aqui da mesa, né? Só que ele não me dá a opção de eu colocar aqui os auxiliares, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na última aba de usuário, e eu vou criar uma pré-definição. Então, eu vou criar uma definição do jeito que eu quero. Eu vou dizer que aqui, por exemplo, canal 1 vai ser o meu auxiliar 1, canal 2 vai ser meu auxiliar 2, canal 3 vai ser o auxiliar 3, canal 4 vai ser o auxiliar 4, canal 5 vai ser o 5, canal 6 vai ser o 6. Pronto. Então, eu criei aqui o que a gente chama de user define, ou seja, eu criei definições de usuário, de entrada, beleza? Agora eu vou associar isso aqui aos inputs. Então, eu vou vir aqui no input da mesa e vou colocar aqui user in. Pronto. Olha a mágica acontecendo aqui agora. Nós temos o sinal da guitarra que chega aqui no canal 3, input normal da mesa. Porém, nós também temos esse sinal da guitarra chegando aqui no nosso canal da mesa, no canal 3 também aqui, só que agora dentro de um input. Isso é muito interessante, principalmente nesse caso, né? E o que eu gosto muito das mesas digitais são essas possibilidades que elas nos dão, né? De a gente poder fazer um roteamento, de a gente poder fazer uma configuração de acordo com as nossas necessidades, beleza? Aí agora, voltando ao nosso tópico, que é justamente a parte de efeitos, nós vamos insertar, ou seja, nós vamos colocar um efeito dentro ali, por exemplo, desse canal. Então, o que eu vou fazer aqui? Voltando na mesa, opa, aí, voltando aqui na mesa, vou vir aqui na parte dos efeitos, vou escolher um slot. Por exemplo, vou escolher aqui o slot 7, só para ser diferente. E vou direcionar aqui, por exemplo, esse efeito para o canal número 3. Então, vou selecionar aqui, ó, canal 3 e vou insertar. A partir desse momento, eu peguei esse plugin que está aqui no slot 7, né? No nosso rack 7 e já coloquei ele dentro ali, por exemplo, do canal 3, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro dele e vou trocar o efeito. Vamos pegar aqui, já que a gente está com uma guitarra, vamos pegar aqui, por exemplo, um efeito de guitarra, né? Eu quero aqui, por exemplo, um amplificador de guitarra. Então, vamos sentir aí esse amplificador de guitarra, vamos colocar um pouquinho mais de distorção aqui, um pouquinho de crunch, que eu gosto, e um pouquinho de agudo. Eu sempre acho que fica legal aqui esse efeito assim. Mais ou menos por isso, dá para começar. Vamos sentir se já está funcionando? Ó, já temos uma distorção. Vou deixar essa guitarra realmente com som de guitarra pesada. Ou seja, Paulo, já temos aí a nossa guitarra funcionando. E é uma guitarra onde é como se a gente tivesse pegado esse efeito e colocado basicamente ele entre a guitarra, o cabo da guitarra e a mesa. Como assim, Paulo? Me explica melhor esse caminho do sinal aqui dentro da mesa. Vou te mostrar aqui, ó. Vamos jogar aí na tela. Se a gente vier aqui em Home, certo? E você navegar aqui até a aba Sends, você vai ver aqui basicamente a estrutura do caminho do sinal dentro da mesa de som. Então, qual que é a estrutura que nós temos, né? Aqui também eu acho que dentro da aba de config, isso, dentro da aba de config a gente consegue ver também aqui o caminho do sinal, né? Basicamente, quando a gente tem aqui o sinal chegando na mesa, nós temos aqui o ajuste de ganho. Depois do ajuste de ganho, nós temos aqui o low cut. Depois do low cut, nós vamos ter aqui o gate. Depois o equalizador, depois o compressor e depois o fader. Só que justamente aqui nesse meio do caminho, nós temos aqui os inserts que são feitos. Onde a gente vai insertar justamente algo naquele canal. Então, a gente pode insertar e a gente escolhe se a gente quer colocar aquele canal, ou seja, aquele efeito. Se a gente quer insertar ele antes, por exemplo, de um equalizador e antes do compressor. Ou se a gente quer colocar ele depois do equalizador e depois do compressor. Então, aqui é a posição aonde a gente vai colocar aquele efeito, né? Nesse caso, eu estou com o canal selecionado. Então, eu selecionei aqui o canal número 3, certo? Vim aqui no home e dentro ali da parte de configuração, a gente tem aqui justamente esses recursos que é escolher aonde eu quero posicionar o meu efeito. Beleza, Paulo, entendi. Então, quando eu uso o insert, eu estou insertando. Eu estou colocando realmente um efeito dentro daquele canal. Sim. Ele só pode ser usado naquele canal? Não. Alguns efeitos, como por exemplo, esse Dual Guitar Amp, ele tem duas possibilidades de funcionamento. Ele tem a opção Dual e tem a opção Estéreo. A opção Dual significa que você vai ter ali um efeito aqui carregado dentro de um slot, porém ele tem dois canais. Então, você pode fazer ajustes diferentes. Então, eu poderia ligar, tipo, duas guitarras e utilizar aqui dois canais diferentes e realmente fazer dois ajustes diferentes. Como a gente vê aqui dentro dos efeitos, nós temos aqui as abas, né? Então, a aba 1 e 2 é referente ao lado A. Se eu navegar aqui para a Layer e a aba 3 e 4, nós vamos para o B. Então, é como se eu tivesse realmente dois canais independentes. Se eu utilizo aqui a versão Estéreo, ele vai deixar, por exemplo, de trazer aquelas outras abas e toda a decisão que eu tomar aqui, ela vai valer tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, a gente utiliza ele mais em Estéreo quando realmente o som, um instrumento ou o que a gente está fazendo é Estéreo. Como, por exemplo, eu quero fazer uma compressão paralela num grupo. Vai ser Estéreo. Eu quero colocar um efeito desse num teclado. Vai ser Estéreo. Então, você vai utilizar ele no modo Estéreo. Se você quiser botar num canal específico, você vai estar utilizando aqui o Dual, Guitar, Amp ou as outras versões que nós temos aí. Por exemplo, se a gente pegar aqui um equalizador aqui, vamos pegar um equalizador. Cadê o equalizador? Aqui, nós temos Dual e temos aqui Estéreo. Então, também vão ter essas opções para você poder estar escolhendo. Beleza? Feito isso, vamos aqui no nosso efeito. Voltar aqui um pouquinho de Drive. Vamos dar aquela bombada no nosso som. Só para a gente sentir de novo se a guitarra está aqui. Ok? Deixa eu abrir o fader dela. Aí. E aí. Legal, ó. Para você ouvir a diferença sem esse efeito, olha lá. Desliga o insert. Vamos deixar ela mais nervosa. Vamos deixar ela mais nervosa. Beleza. Funcionou. Agora, Paulo, qual a diferença de a gente usar esse mesmo efeito, por exemplo, só que se a gente utilizasse ele pelo Sands Effect? O que é isso, Paulo? O Sands Effect é quando a gente utiliza ele baseado num auxiliar, baseado numa via de Mixbus. Ou seja, nós queremos que aquele efeito funcione como um canal paralelo. Então, facilita, Paulo, para eu entender isso. Como assim? Olhando aqui na mesa, nós temos aqui... Vou só desligar o insert para fazer o efeito certinho aqui. É... Beleza. Aqui. Nós temos aqui o canal 3, que é o canal onde está a guitarra. E esse canal, ele manda o áudio direto dele para o LR. Como a gente pode ver aí na imagem, que nós temos ali o quê? O envio desse canal de forma direta ali para o seu master. Mas, paralelamente, ele vai ser enviado também para uma via de Mixbus, ou, dependendo da mesa, chamado de auxiliar que nós temos ali, né? Como é que é esse auxiliar? É aqui, onde a gente tem aqui as vias de Mixbus. Então, para fazer esse envio, nós selecionamos aqui o canal, clicamos aqui no Sanson Fader e levantamos aqui esse volume. A partir desse momento, eu estou mandando este canal, não mais para o LR, mas sim, pelo fato do Sanson Fader estar ativo, nós estamos enviando este sinal para a via de Mixbus número 13. Então, quando eu desligo o Sanson Fader, nós estamos enviando esse canal para o LR. Com isso, a partir desse momento, nós vamos ter este efeito funcionando, que no caso é um reverb. Certo? E aí, eu posso dosar o quanto eu quero, por exemplo, desse efeito. Se eu quero mais ou se eu quero menos. Então, com isso, eu venho aqui no Sanson Fader com o Mixbus selecionado e posso diminuir. Menos. Certo? Só que aí vem o detalhe dessa imagem. Como, por exemplo, aqui, nós temos sempre uma soma do quê? Daquele sinal original, que está indo direto do canal para o LR, para o master, e a soma da volta, que é justamente esse efeito que está sendo ali processado e que vai somar ali. Então, alguns efeitos, por exemplo, que a gente vai utilizar na mesa, é interessante que eles sejam utilizados como insert. Outros que sejam utilizados via Mixbus, como, por exemplo, vamos pegar aqui esse efeito número 1 e vamos buscar aqui, só para você sentir, o mesmo amplificador de guitarra. E aí, você já deve imaginar, Paulo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter o som original do instrumento com a soma do som processado. Como assim, Paulo? Mostra aí para a gente, na prática, para a gente poder entender. Vamos lá, vou abrir aqui a mesa. Olha só, som é original da guitarra. Certo? Vou dar uma processada aqui, eu vou só colocar o drive no máximo, para ele já entrar meio que só, ó, bastante distorção. Vou vir aqui no Sandsome Fader e vou começar a elevar aqui o fader do canal 3, sendo que eu coloquei esse efeito no efeito 1, então ele está funcionando pelo Mixbus. Você vê que ele está indo só para o lado esquerdo. Por quê? Porque nós estamos mandando um sinal da guitarra, porém é um sinal mono também, ele está esperando receber um outro para gerar o outro. Eu poderia mudar aqui para o estéreo e aí, ó, ele já chega dos dois lados. Sendo que, se eu fechar aqui esse fader, ó, que é o que eu estou mandando do Sandsome Fader, tem o som original. Se eu aumentar, eu entro o som processado. Só que sempre aqui eu vou ter uma soma do original com o processado. Então, eu nunca vou ter aquele som realmente, vamos dizer assim, do overdrive, da distorção que eu estou utilizando aqui. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu utilizasse aqui um equalizador. Ele não funcionaria muito bem. No caso do Mixbus, pensando aqui como uma via paralela. Por quê? Porque se eu estou querendo equalizar um instrumento e eu vier aqui, por exemplo, e tirar as frequências, vamos dizer que eu vim aqui e baixei aqui, por exemplo, todo esse grave. Você fala assim, ah, Paulo, então a gente vai matar o grave da guitarra. Só que não é bem assim. Por quê? Vamos entender. Quando a gente baixou esses graves aqui, eu baixei só do efeito, só do que eu estou mandando para a via de Mixbus. Mas a gente tem que lembrar que o sinal também está indo de forma direta para o LR. E esse sinal que está indo de forma direta vai ter esse grave. Então, aqui, ó. Certo? Então, a gente continua tendo o gravezão aqui, mesmo a gente tirando ali dele. Então, é uma das coisas que não funcionaria muito bem o equalizador como um efeito de você utilizar, por exemplo, na via do effects return. O ideal dele seria ser utilizado ali no insert. Então, a principal diferença que nós temos aí, quando a gente fala justamente do insert versus o send effects, é isso. Que quando a gente inserta, nós estamos colocando aquele efeito especificamente em um canal. Quando a gente utiliza ele pelo modo de send, nós estamos enviando esse sinal para um efeito que vai funcionar de forma paralela. Então, a gente sempre vai ter a soma do original com o efeito, né? Eu coloquei ali 50% de cada um, mas você pode escolher também o que você quer de cada um. Mas você vai ter sempre essa soma do original com o efeito. Beleza? O Lucas mandou assim, ó. Como faz para deixar os efeitos só no PA da X32? Se você insertou um efeito num canal específico, lá, eu insertei aqui no canal 3, ele vai só para aquele canal. Beleza? Naturalmente, toda a cadeia dele vai processada, como a gente fez. Colocamos ali um efeito de guitarra no canal da guitarra, um amplificador de guitarra no canal da guitarra. Se eu fizer um retorno, esse efeito já vai junto com aquele canal para o retorno. Se eu mandar para o master, vai para o master. Se eu mandar para uma live, vai para a live já assim processado. Se eu faço o uso via o que a gente chama de auxiliares, né? As vias de mix bus aqui da mesa. Por padrão, aqui na X32, quando a gente reseta a cena, os effects returns, certo? Eles já vêm abertos para o LR. O que é o effects returns, Paulo? São as voltas dos efeitos. Todo efeito, ele vai ter uma entrada e vai ter uma saída. Essa saída do efeito, ela conecta de novo aqui na mesa. E isso vira um canal, canal de efeito. E esse canal já vem aberto aqui no LR. Porém, nas vias de mix bus, que são as vias de retorno, ele vem por padrão. Quando a gente clica aqui no Sands or Faders, você vai ver que ele vem fechado. Então, se eu quero mandar um efeito no retorno, eu tenho que abrir esse envio aqui também dentro da via do mix bus, porque por padrão, ela te entrega todos eles fechados. Então, se eu tenho que mandar um efeito para live ou para uma via de mix bus, retorno, enfim, eu tenho que vir aqui no retorno e abrir esse canal como se fosse um instrumento musical também. Beleza?